Retrospectiva Ibramac 2021. Vamos nessa! Iniciamos o ano com muitos convidados, com o programa Bom Saber e Vamos Pasear. E continuamos com mais parcerias, desta vez com a Fadesp, a Pjep e a Meba. Realizamos workshops. E não paramos por aí. Foram vários encontros com os grupos de estudos em mediação e arbitragem. E também tivemos o CT Marbe em ação. O Ibramac foi convidado para participar de vários congressos e seminários. E agora, somos Universidade Corporativa Euro-Americana. Em 2021, realizamos o 5º Encontro do Grupo de Altos Estudos, em Métodos Adequados de Pasearmento e o 2º Conamibe. Também foi o lançamento do livro Mediação Restaurativa. Tivemos uma grande conquista, que foi o Código Brasileiro de Ocupação, CBO, para Mediador Extrajudicial e Árbitro Extrajudicial. Em 2021, nasceu a SEMPRE, Central de Práticas Restaurativas, sob a direção da professora Catarina Monteiro. E divulgamos ainda mais, a Câmara de Mediação e Arbitragem Extrajudicial, Ibramac, sob a direção da professora Maria Augusta Bastos. O Ibramac não para, e inova a cada dia. Criamos todas as modalidades de ensino, pois, somos únicos. Somos Ibramac. Ainda tivemos aulas presenciais de prática, do curso de mediação restaurativa e arbitragem extrajudicial, tomando todas as precauções contra o Covid-19. Para encerrar o ano de 2021, fizemos o nosso Natal com arte, ano 2, com músicas, mensagens e cordel. Foi lindo! Jan Dalbianco e Katia Dalbianco agradecem a vocês Maria Augusta Bastos e Catarina Monteiro pelo empenho, colaboração, carinho, compromisso e amor, que tem pelo Ibramac. Gratidão! Feliz Natal e que 2022 seja repleto de amor, paz, saúde e prosperidade. São os votos da família Ibramac.